Boa tarde, meu nome é Maria do Carmo de Araújo, moro aqui na Maré, na Nova Holanda, tenho 54 anos. Estou no projeto de acopetização, que para mim tem sido muito bom. Muito bom esse projeto, tem que continuar, porque eu já fico ansiosa, pensando quando acabar. Se acabar esse projeto, o que vai ser de nós? Porque é muito importante para nós esse projeto, porque tem muitas mães de família aqui que não tem tempo de se locomover para um outro lugar. E tendo aqui na comunidade, isso é maravilhoso, ideal, tem me ajudado muito e a nossa estima fica lá em cima, a nossa autoestima. Muito bom. Eu fiquei sabendo através da informação de boca em boca, entendeu? A moça me indicou que aqui na rede estava começando um projeto de alfabetização. Então, eu vim aqui e me inscrevi e faço alfabetização lá na Casa das Mulheres, no horário da noite. É muito bom que nós ficamos, eu mesmo fiquei muito feliz, porque só em você voltar aqui, saber preencher uma ficha, isso é muito bom. Porque a gente fica muito constrangido quando não sabe preencher uma ficha. Então, esse projeto é maravilhoso. Tem me dado melhores oportunidades na vida. Agora, eu não tenho medo mais de escrever, porque eu estou aprendendo. A professora Crea é uma professora realmente muito dedicada e que nos incentiva e ajuda que nós incentivamos as outras também para que venham também para o projeto. As alunas também são muito legais. E nós temos um zap da turma e uma fica chamando a outra, a hora não esquece o horário, entendeu? E quando tem algum evento, todos convidam um ou outro para que nós possamos fazer parte, né? E está todas juntas, que um assim nós vamos incentivando uma a outra. Porque só ele está nesse projeto aí, para que nós possamos ser alfabetizada, isso é essencial, entendeu? Que não pode parar, esse projeto não pode parar por aqui.